Oi gente, eu sou Donato Ararife, líder do Trio Amizade do Projeto Forró de Verdade. Fechamos uma parceria aí com a FB Eventos. E para contratar o Trio Amizade para Jaguariúme Região, você vai falar com o Walter Lima no DDD19997310613. E a FB Eventos é uma empresa extraordinária, faz qualquer tipo de evento em qualquer lugar do país. E o Trio Amizade está juntinho com a FB Eventos. Está aqui, Walter Lima, FB Eventos e Trio Amizade. E o forró é de verdade. Vamos lá, vai lá, Trio Amizade, vai! Jime Solução. Jime Solução. Comunicador de imprensa.